Oi gente, boa noite pra vocês, vou dormir, mas antes eu quero mostrar pra vocês a minha cinta que eu tô usando pra afinar a cintura. Todo dia de noite agora eu tô passando um produto pra celulite e por cima desse produto eu coloco a cinta e aperto ela bem e tô dormindo assim, né, tô imitando as cardáceas. E é isso, espero que vocês gostem dessa minha dica, provem também, dê um joinha, se inscreva no canal e até a próxima.